É uma campanha de amor no São Paulo, no Brasil, no Brasil, é novo mais ligado, tá bom? Eu sei que vou te amar Toda a minha vida eu vou te amar Em cada vez que eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar Em cada vez que eu vou te amar Pra te dizer que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu sei que vou te amar A cada ausência Tua me faltou Mas cada volta sua te apagar O que esta ausência Tua me faltou Eu sei que vou te amar A cada vez que eu vou te amar A esperança Tua me faltou Por toda a minha vida Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar